Bom, nesse encontro eu estou recebendo com muita satisfação o nosso companheiro Juliano Monteiro Roberto, o conhecido mestre caju, capoeirista, que desenvolve também trabalho social com criança, resgatando a criança dos riscos, dos perigos da rua, com ele que é nosso pré-candidato a vereador nesta eleição e nós vamos conversar aqui sobre variados assuntos. Tudo bem, caju? Tudo bem, doutor, como está o senhor? Tudo em paz, tudo tranquilo. Caju, eu vou te fazer algumas questões, mas se você quiser também me perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Sim. Aí na sua luta social, onde você é mestre em capoeira, dá aula, tem esse trabalho com jovens, com as crianças e tal, que região que é, que território que é aí que você atua? Então, eu venho participando desse trabalho, desenvolvendo esse trabalho de capoeira desde 1994, 1995, né? O falecido, o saudoso mestre Monteiro. E já dei aula, acho que em quase toda parte da cidade de Ribeirão Preto, como aqui no Jardim Branca Salle, Jardim Progresso, Jardim Marquese, Vila Virgínia, Campos Eliso, Vila Elisa, Quintino e Vairensec. No momento, eu estou com trabalho aqui no Jardim Marquese, num centro comunitário ali, mais conhecido da Praça do Japão, e estamos fazendo um trabalho lá. Está meio parado por causa da pandemia, mas estamos com um trabalho lá com mais ou menos 30 adolescentes, né? Criança e adolescente, e voltado nisso aí, em ocupar, né? Porque a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então, a gente, com o trabalho da capoeira com esporte e com a cultura, a gente tenta suprir, né? Essa necessidade que o Estado, né? O próprio Estado, o próprio município, deixa a desejar. Muito bem. Caju, então, quer dizer, sua base territorial é ampla, não é localizado ali num único bairro, num ponto bem definido. Você atua em várias regiões. Sim, sim. É, porque como na capoeira, a gente, antigamente, até 2000, era grupo, né? Aí depois mudou a lei, aí passou a ser associação. E eu faço parte, né? Sou fundador, né? Junto de uma associação desportiva, né? Cultural de capoeira, onde que tem outros membros também que desenvolvem trabalho junto, né? Nesse mesmo segmento. E a gente vai fazendo esse rodízio, né? Para que as crianças tenham contato com outras pessoas, com outros professores, outros contramestres, mestres, para que fique uma atividade dinâmica, né? diferenciada, para que ele possa também conhecer adolescente, criança de outros bairros, né? Então, a gente procura estar atendendo o máximo, né? Dos nossos bairros aqui da cidade de Berão Preto. Muito bem. Agora, Caju, como político, candidato a vereador, você tem essa proposta? Então, como político, eu sempre tive, né? Inserido nesse meio político, apesar que uma das que mais me incentivou foi minha irmã, a Ângela Roberto, né? Que foi várias vezes candidata e assumiu a Câmara pelo período, né? Participou do governo do Palócio, pelo orçamento participativo. Eu sempre estava no meio e acredito, né? E peguei gosto que só através da política, com proposta séria, que podemos mudar, né? Mudar a vida da periferia, dos nossos jovens. E eu, como político, né? Assim, se caso o povo, né? Achar que as minhas propostas são boas, eu quero estar ampliando junto com o senhor lá na prefeitura, para que, não só nos núcleos, nos centros comunitários, mas sim, que já tem já um trabalho que, não sei se ainda está tendo, né? Que eu estou meio afastado da prefeitura, mas tinha um trabalho votado nos e-mails, né? Então, eu quero estar lutando para isso, para que a prefeitura abraçasse essa causa, né? Colocasse, incentivasse essas crianças no período, quem estudasse de manhã, venha fazer a atividade à tarde com capoeira, com dança, com hip-hop, né? E quem estuda à tarde, fazer de manhã. Para que a gente possa estar ocupando essa criança e preparando ela para o futuro, assim, entendeu? Quer dizer, então, o seu campo é esporte, cultura e lazer, num certo sentido, né? Sim, sim. A capoeira é isso daí, né? Ela surgiu de uma ansa de liberdade, como uma luta, né? Depois ela se transformou em dança, jogos, né? Cultura e também lazer, né? Todos praticantes de capoeira, quando ele tem o primeiro contato, ele vai, porque ele fica encantado pela melodia, pelos jogos, pela arte, pela luta, né? E depois ela começa a se sentir bem, porque a capoeira, ela trabalha todo o corpo, né? Dos músculos, né? E principalmente trabalha a cabeça, né? Se a maioria dos capoeiristas, hoje, no mundo inteiro, ela vem da periferia, né? Os grandes mestres, os grandes professores, hoje são pais de família, são homens, doutores, né? E muitos, temos referência aqui na cidade, como o Paulo Cabide, né? Que é um oficial de justiça, né? Que era da periferia, lutou e sempre teve na capoeira, é uma referência para nós. Então, a capoeira, ela engroba também como lazer, entendeu? Como arte, como cultura, como identidade, né? Entendi. Caju, você falou também no hip hop, em outro tipo de dança, etc. É tudo de matriz, assim, afro ou, mestre? É, assim, né? São tudo cultura do povo negro, né? De matriz africana, né? E dos guetos, né? Da periferia, são onde que a gente consegue se expressar e se aparecer, né? São trabalhos voltados para que a gente aumenta a autoestima da criança, do adolescente, né? Onde que a gente consegue pôr uma sementinha para que eles possam, que eles têm valores, entendeu? Apesar da situação que eles vivem, que ele pode mudar essa realidade. Agora, mestre, eu estou vendo aí atrás de você. O que é esse que está do seu lado aí, é o cajuzinho? Não, esse aqui é um aluno. Esse aqui é um menino que já tem uns três anos aí, que já entrou na capoeira, né? A gente resgatou, era um menino que era um pouco meio rebelde, em casa, na escola, e a capoeira resgatou. E ele passa, como ele mora aqui próximo de mim, ele passa muito mais tempo comigo, está me auxiliando. Então, quem sabe aí, já falei para ele, é o futuro professor, o mestre capoeira. Como é que é o nome dele? Está indo bem na escola. Se apresenta, Wagner. Meu nome é Wagner. Wagner. E aí, fala um pouquinho do mestre Caju. Foi importante para você? Oi? Foi importante para você, o mestre Caju? Foi, ele me ajudou bastante nas aulas de capoeira, né? Já faz três anos que estou com ele. Ele me ajudou bastante. É um menino muito bom, um menino que estava meio assim, querendo se perder, né? Porque a gente moramos na periferia aqui, e aqui, infelizmente, existe um caminho mais fácil que não é o caminho correto. E aí, eu vendo, nesse caminho, querendo se mandar para lá, eu peguei, convidei, levei ele à primeira aula, ele foi, comei assim, aí foi de novo, aí pegou gosto, né? E agora eu não saio mais da capoeira, não saio mais perto de mim. E tem como filho, né? A gente cuida, né? Estamos cuidando como filho. Bem. Mestre, eu vejo aí atrás de vocês também um entalho em madeira, duas figuras africanas. Você tem também aí nas suas estratégias, né? Eu vejo pela arte, lazer, esporte, cultura, tudo bem. Então, eu já estou entendendo. Mas você também direciona a sua atividade para combater o preconceito, o racismo aí também na sua atividade? Essa aí é uma das grandes batalhas que a gente está mantendo nesse momento, né? Nesse século XX, né? E fala que não tem preconceito, que não existe racismo, mas tem sim. E a gente está nessa luta aí sempre, né? Tanto que as nossas referências, Mestre Miguel, Mestre Monteiro, sempre lutou, sempre foi homens negros, de periferia, cresceu. E nós estamos nessa luta. E é todo dia a gente estamos lutando. E sempre tem uma pessoa que, às vezes, até por ignorância, por não conhecer, por não fazer um debate legal, a pessoa acaba tendo um certo preconceito, uma certa cisma. E a gente vai quebrando esses tabus, né? Mostrando, falando que as coisas não é bem assim. Que a pessoa não pode condenar sem conhecer. Então, essa é uma batalha que a gente vai ter que estar sempre batalhando, lutando sempre. Sim. No nosso programa, Mestre, a gente tem alguma coisa nesse sentido, né? Proposta de criar a Coordenadoria de Combate ao Racismo, a proposta de políticas de saúde para a população negra, para as mulheres negras. Temos a proposta de resgatar a cultura de matriz africana em Ribeirão Preto, que é onde você atua mais fortemente. E, se você tiver alguma sugestão para inserir no programa, se quiser falar agora ou mandar depois, né? Para o Zé Alfredo, para mim. O que você acha que tem que pôr aí no programa para atender as demandas da população negra? Então, doutor, sim, né? O grupo, né? A associação que eu faço parte, já tem umas propostas, né? Que até em outros governos a gente tentamos, né? E o pessoal fechado as portas, né? Fechado as portas, falaram que não era o momento, que não servia. E, se o doutor me permitir, eu vou estar sentando com o pessoal, com a diretoria lá, e a gente vai estar elaborando já, ou acrescentando alguma coisa, e caminhando para o doutor ou para o Zé Alfredo mesmo. Mas é de extrema importância, viu? E se você quiser, ô mestre, depois que você se reunir aí, se você quiser também marcar uma virtual dessa, a gente manda o link para quem você falar, cinco, seis, dez pessoas da associação, depois que vocês sentarem, para discutir a proposta deles, falar diretamente para mim, para ir direto para o programa de governo. Sim, sim, sim. Até eu tive com alguns hoje, e até comentei que ia estar com o senhor, e o pessoal até pediu, né? Falou que gostaria de estar apresentando, e também conhecendo a proposta, né? do doutor para o movimento negro, para a capoeira, e eu me comprometi a estar perguntando, né? De estar levando, né? Aí se o senhor, o Zé Alfredo, passar alguma coisa, algum rascunho para a gente estar levando para eles, ou fazer esse contato, né? Essa reunião, e vamos estar fazendo essa discussão, tentando da melhor forma apresentar uma proposta, né? um projeto que seja, que atende a todos, né? Olha, o Caju, então, se você me permitir, eu já vou pedir para o que está cuidando da agenda, que é o Monô, ver uma data e passar para você, para a gente fazer essa rodada de conversa. Sim, sim. Ela já está uma proposta para dentro do programa. Então, até fora da nossa associação, como nós, todos capoeiristas, independente de grupos, somos amigos, né? Somos todos amigos, viemos da mesma linhagem, cada um seguiu o seu caminho, fundou o seu grupo, mas trabalha com esse mesmo objetivo, e eles estão querendo, né? Estão querendo ouvir do senhor qual era a proposta para que ele está apoiando a sua candidatura. Aí podemos também estar trazendo outros grupos também, outros mestres de capoeira, que vai estar somando aí. Então, já posso pedir para te indicar uma data? Pode. Me dá pelo menos uns 5, 10 dias para mim estar fazendo contato com todos e estar marcando. Então, já indica uma data mais para frente para dar tempo de você falar com eles. Sim, pode ser. Uma data de 5 dias para frente, é isso que você está falando? Isso, isso. Até aí eu já faço esse contato, pego o contato de todos e vamos que vamos. Tá certo. São pessoas que estão aí trabalhando, que estão na mesma luta, têm o mesmo pensamento, são pessoas preocupadas com o andar da capoeira, da cultura, da periferia, são verdadeiros representantes do povo aqui. Então, vamos conversar com eles. Importantíssimo isso. Sim. Agora, o Caju, pode me chamar de companheiro, de Machado, Antônio Alberto, não precisa chamar de doutor não, nem senhor, viu? É isso. Companheiro Machado. Companheiro, né? Mas é uma forma de respeito e admiração pela história do senhor. Não, eu entendo sim, mas eu me sinto mais próximo, assim, sem o doutor. Mais no campo de jogo, no campo da capoeira. Aí sim, aí é o camarada Machado. Camarada, boa. Camarada Machado. Eu não vou conseguir mais... Fazer igual o companheiro Lula, participar de uma roda. Aí, boa, hein? Como o Haddad, jogar capoeira. Eu não vou chegar a ser um mestre, mas será que alguns passinhos eu aprendo, Caju? Olha, já temos trabalho desenvolvido para a melhor idade, viu? Tá, mas... É... É aí que eu tô. Temos trabalho botado aí, viu? Tá certo. Já temos... Já temos... Vovô, vovó de 90, 92 anos, já jogando muita capoeira. Uai, você tá brincando. Eu vou me sentir um camouro, então. Sim. Tá certo. Ô, Caju, eu tô satisfeito com a conversa. Então, antes de... De você me mandar qualquer coisa, vamos fazer a roda de conversa aí com a tua turma. Pode ser? Vamos, vamos sim. E aí, depois dali, saem aí as ideias. Eles me ouvem, eu ouço o pessoal, a gente fala, e sempre vai sair uma ideia boa, no Minópolis. Ó, uma das lutas que a gente já vê, sempre tá pedindo, né? E isso surgiu só depois que o companheiro Palocci saiu da prefeitura, né? E nós não tínhamos esse senso em comum. E uma das propostas que os capoeiristas vêm amajando aqui é a casa do capoeira. Como as quadras de samba, né? Todas as escolas de samba têm um espaço lá para desenvolver o seu trabalho e colocar o carnaval. E a capoeira, que é o ano inteiro, né? A gente ainda não conseguiu ter um espaço, uma casa, uma referência. tanto que temos aqui mais ou menos mais uns 70 mestres de capoeira fora contra mestre, professor, instrutor, estagiário, né? E é uma das lutas, né? E queria ter um ponto de referência para que todos possam até ali para estar realizando os seus eventos. Porque quando vai fazer um evento, se convida a pessoa do Brasil inteiro. e vem muita gente, né? Nesses eventos. E, às vezes, a academia é muito pequena, aí a gente tem que correr atrás ou da cava do bós, ou do lado de arena, ou um outro espaço. E aí fica meio complicado. E o sonho dos capoeiristas é ter um espaço, né? No seu governo, você acha que é possível estar realizando um espaço para os capoeiristas? independente de grupo. Pô, eu acho que essa ideia é excelente e necessária. É uma questão que entra no campo de lazer, do esporte e da cultura. Achei a ideia maravilhosa. Já está anotada aí. Vamos discutir melhor ela, então, nessa rodada de conversa aí. Mas já está no radar. Achei ótimo. Isso, né? Porque nós temos o saudoso Luiz Monteiro e a gente ia estar até doando para a Secretaria da Cultura bastante material para estar lá, né? Mortalizando a pessoa do mestre, né? E só não chegou porque os governos não eram do PT e muitos foram contos. Não queria entregar para dar-se pera e principalmente para o Nogueira, né? E agora o companheiro chegando lá, com certeza a gente vai estar doando bastante foto, bastante material da história da capoeira, do movimento da capoeira, da resistência da capoeira, né? E ter na casa do capoeirista vai ser um espaço aberto para todos, né? Não só para os capoeiristas, mas sim para todos, né? Para todos que é de Ribeirão, né? Vai ser um espaço para a população de Ribeirão. Esse é o grande sonho que a gente quer. E levando o nome dos três mestres que mais lutou, né? que hoje eu estou na capoeira e muitos capoeiristas para ir nesse trabalho aí foi por causa dele, né? Que é o saudoso Luiz Henrique Monteiro, o Gilberto Honoro Monteiro, que era o irmão dele, que era o policial o famoso Mestre Swing, né? E o Matheus Monteiro Silva, que é o Lambretto, que é o irmão do Paulo Cabide Monteiro, que é o Mestre Cabide. Então, a gente gostaria de ter esse espaço e estar fazendo essa homenagem aí a eles. Então, espera aí. Mestre Monteiro, Mestre Swing, Mestre Cabide? Mestre Lambretto. São saudosos. São os três mestres que veio o Suíque, Lambretto, Monteiro e o Mestre Monteiro. É, Luiz Henrique Monteiro era o Monteiro que era fiscal da prefeitura. O Gilberto, Gilberto Honoro Monteiro era o Swing que era policial militar daqui de verão. E o saudoso Matheus Monteiro da Silva, que é o Mestre Lambretto, que era o artesanato que trabalhava esculpindo na madeira. Uma grande referência dentro da cultura negra, da religião de matriz africana. Nossa! Isso é importante, hein? E deve ter um acervo aí valiosíssimo, que é uma questão de memória, uma questão cultural. Não é só para o povo negro, não. Para o povo de Ribeirão Preto, porque, afinal, o nosso povo é mistício. Sim, sim. Para a população, né? Tanto que na capoeira, hoje, o Monteiro, que é o grande, ele vem desenvolvendo um trabalho desde 1976, que se focou com o Mestre Miguel, que é a nossa referência. E o Monteiro fez um trabalho tão grande que hoje ele tem médico, tem advogado, doutor, dentista, tudo através da capoeira. Ele foi ajudando a caminhar todo esse povo aí, que hoje nos honra, nos orgulha. Impressionante! E, às vezes, o Ribeirão Pretano ignora tudo isso, né? Sim! E, dentro dessas histórias, eles contavam, né? Tanto o falecido também, Macalé, falava ali na Duque de Caxia, General Zólia ali, onde que os negros... Eles contavam essa história, né? Lá atrás, que onde os brancos passavam, o negro tinha que ir para o meio da rua. Quando se tivesse, tinha que atravessar a rua. Aí, conta do... De onde ele dava aula ali na Juiz da Bonifácio, no 59, né? O operário ali. Fala também aqui da... Do baile dos pretos. Fala... Então, nós temos todas essas histórias. Temos bastante fotos, bastante materiais aí. Que... Tá guardado, né? É um livro fechado. E nós, como capoeira, a gente sente, de ter esse material e não passar, né? Ficar ali só para nós. Aí é ruim. O nosso sonho é passar, mostrar para todos, né? Mostrar que Ribeirão Preto foi... Teve resistência, lutou muito, você entendeu? Pelos direitos de todos. Nossa! Não, tem que compartilhar, evidente. Isso é cultura, educação. Fiquei muito impressionado com essa ideia. Realmente, a gente tem que conversar, né? Sim. Tá vendo? É assim, conversando, que nós vamos... Que a gente vai descobrindo o caminho nosso aí, né? Até o PT tem uma história da capoeira. Porque... O PT era... O PT, quando era ali na Rua Cerqueira César, para cima um pouquinho ali da prefeitura, tinha capoeira lá. tanto com o mestre Lambretto como o mestre Cabide. Aí, o Zé Alfredo, os mais velhos, pode estar afirmando aí que lá tinha o espaço da capoeira lá. Sim. Então, a capoeira e mais o Partido dos Trabalhadores sempre andou de mão dada, junto. As mesmas lutas. muito natural, hein? Seja assim. Muito natural. Sempre foi ali e... E todos os capoeiras se identificam com a gente. Então, alguns... Alguns se perdeu um pouco aí, mas é fácil trazer de volta. Precisamos ter... Ter proposta que eles realmente acreditam de novo, né? Mostrar que o... O PT, ele tem proposta de novo, que acredita que vai lutar por isso e que não vai abandonar. Muito bem. Porque... Porque... Tanto a capoeira e como outras artes, ela foi esquecida por esses últimos governos. Do Jabali, Gasparini, Darcy Vera, do Nogueira nem se fala. Beleza. Ficamos esquecidos. Não, tem que voltar para a cena, né, mestre? Sim, precisamos, né? Precisamos porque... Eu acredito que a capoeira é um instrumento, você entendeu? Um instrumento muito importante para estar contribuindo muito com a sociedade. E... E... Junto com o nosso governante, dando uma estrutura, dando um apoio, com certeza os resultados, os frutos serão bons. certos. Certeza, absoluta. Bom, mestre, eu vou pedir para marcar, então, eu vou pedir uma prioridade nessa conversa nossa, porque eu fiquei muito interessado nela, tá? Sim, vou trazer... muita coisa. Vou trazer pessoas pensantes, pessoas boas, pessoas que estão engajadas aí, são pessoas que, quando assumem um compromisso, que vai até o fim. Na regra, não. só essa conversa aqui já me instruiu muito para fazer o debate aí fora, para levar as propostas, fazer a defesa do nosso projeto e tal. Só essa conversa aqui, eu já estou me sentindo capaz de enfrentar o preconceito aí fora. Mas eu queria fazer essa rodada nossa aí, tá? Vamos fazer assim, pode contar comigo, e estamos juntos até a vitória. Vamos para a rua, vamos virar Ribeirão. Beleza. Porque Ribeirão merece, Ribeirão não pode ficar na mão desse povo que não tem compromisso, não está comprometido. Beleza. Não, não. Vamos virar, você falou bem, vamos virar Ribeirão, vamos para o rolo. Vamos. E tem que misturar tudo, tem que misturar tudo e temos que ter orgulho de novo de ser de Ribeirão. E quando a gente estiver lá fora viajando, em outra cidade, em outro lugar, falar que Ribeirão tem a melhor educação, tem segurança, tem lazer, é uma cidade bem cuidada, é uma cidade que se preocupa com o teu povo. É por aí. A proposta... Tem democracia cultural? Sim, tem isso. É aquela roda ali na Praça 15, ali no Chapari, em frente do Icuim. Vamos ocupar o espaço, porque temos que voltar, né? Porque Ribeirão já sonhou, viveu, e depois eles tomaram da gente. E foi nos dois mandatos do Palocci. Concordo plenamente. Bom, mestre, fiquei muito satisfeito, foi uma das melhores conversas que eu tive aí na rodada com os pré-candidatos, tanto que eu vou querer repetir a dose, então. Eu queria passar, devolver para você, fazer aí as suas considerações finais, o que você quiser espontaneamente. Ó, companheiro Machado, eu também fiquei muito feliz e vendo, né? O camarada, ele está, né? O capoeirista aí, o Machado está comprometido e está apresentando uma boa proposta aí para o pessoal, né? a população negra, para os capoeiristas. E eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar junto nessa caminhada com a tua pessoa e com os demais companheiros. Desejo muita sorte e vitória, com certeza. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te proteja. Um axé do nosso pai. Ó, que grandeza, axé. E o nosso capoeirista jovem aí, vai falar, vai despedir também? Ah, é, passei. É, gostei da live, gostei, e dá oportunidade a nós, né? Do racismo e da capoeira. na verdade, precisamos de um projeto assim, um governo que olhe para essas crianças, né? Para que mais e mais possa ter uma referência, né? Para não falar que não teve uma oportunidade. E o teu governo, o seu projeto de governo, eu estou vendo que está se caminhando para isso. É dar oportunidade e cuidar dos favorecidos, né? na verdade, governar para todos, né? Mas principalmente olhar com um olhar especial, como o Lula faz. Sou fã do Lula. Tá certo. Sou fã, o melhor presidente. Não vai ser fácil parecer o outro, não. bom, Mércio, obrigado, tá? Eu que agradeço. Gostei demais da sua plataforma aí e você veio falar do seu trabalho e trouxe a prova que está aí do seu lado, o nosso capoeira jovem aí. Isso foi muito legal, muito interessante, entendeu? Mostrou um exemplo aí. Não, e era para ter mais, né? É porque eu fui fazer a fisioterapia, aí os meninos estavam meio perdidos, mas era para ter um bocado aí. Ia fazer até uma roda, com um birimbau, fazer até um aoe. Mas vamos estar levando, não só o capoeirista, mas o pessoal aí, vamos estar convidando o pessoal do hip hop, o pessoal do boxe, vamos estar levando os outros companheiros aí, pessoas também que acudiram. Legal. Valeu. Como costuma dizer, tamo junto, hein? Tamo junto e misturado. Até a vitória. Um abraço. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.